Eu tentei convencer ele, mas acho que não foi o suficiente, né? Mas é feliz porque ele vai seguir a vida dele também, deixou coisas boas. Eu tenho certeza que esses dois anos que eu tive o prazer de jogar com ele, aprendi muita coisa dentro e fora de campo. Então é um cara que vai fazer falta pra mim, assim, porque realmente era um amigo, né? Eu acho que pra muita gente, né? Mas como eu falei, dentro de campo, vou sentir falta, mas nem tanto, porque o Guilherme faz essa função muito bem. Vem fazendo, não só ele, como eu falei, como o Tardelli. Então dentro de campo eu não perco muita coisa, né? Mas um amigo que sempre me aconselhava, isso aí realmente eu vou perder. Mas a gente vai ter uma amizade, vai continuar, a gente vai se encontrar ainda. Sem dúvida, vai deixar um pouco de saudades. O que que foi, Toledo? Você tá lendo, Toledo, tá sacanagem. Não, Toledo, tá ligado. A gente volta pro ar, volta rindo. E o cara ligava o conselho do Ronaldinho, rojou. Vai um pra conselho com o outro, filho, porque, né? Deixa pra lá.